Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-BBB Paulo André conquista Troféu Brasil de Atletismo, ESPN. O exemplo BBB Paulo André conquistou nesta quinta-feira os 100 metros do Troféu Brasil de Atletismo em Cuiabá. O atleta, que foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, venceu a prova com o tempo de 10 segundos e 15 segundos. Pódio foi completado por Rodrigo Nascimento, segundo, com 10 segundos e 17 segundos, e Felipe Bardi, terceiro, com 10 segundos e 20 minutos campeão Voltei. Momentos como esse refletem muito trabalho, paixão e perseverança. Essa vitória é para vocês também, escreveu o atleta. Na prova feminina, a carioca Lohaine Martins foi a mais rápida e conquistou o pódio. Com o tempo de 11 segundos e 16 minutos, ela alcançou a melhor marca de sua carreira e venceu a prova com tranquilidade.